Bom dia, tudo bem? Agradecer o E-Commerce Brasil, o Fórum, a Vivi, o Thiago Baeta e toda a sua equipe pelo convite. E, bom gente, a apresentação aí já foi feita, meu nome é Thiago, sou diretor da agência Cadastra, agência especializada em marketing de performance, 15 anos aí no mercado. Bom gente, o tema da palestra BI, mas eu tenho aqui um clicker, do ladinho, aqui, botão grande. Mas a gente vai falar de E-Commerce na vida real e, mais precisamente, sobre taxa de conversão. Que é um indicador que, imagino que todos vocês precisem acompanhar no dia a dia, e é algo que traz, pela experiência de mercado que a gente tem na agência, é algo que traz algumas dúvidas ainda, e não é um KPI hoje muito democrático. Ele tem uma oscilação muito grande, dependendo da marca, da região, do nicho de mercado que a empresa se encontra. Então, vamos começar aqui com alguns pontos, trouxe aqui para vocês quatro pontos, que são fundamentais para a gente entender em cima de taxa de conversão. O primeiro deles, vamos começar com a taxa de conversão, nada mais é do que um indicador, um KPI de fim, não de início e também não é de meio. Temos aqui alguns indicadores, os em fonte branca são indicadores de meio, indicadores que estão em vermelho são indicadores de fim. E aí temos, como taxa de conversão, nós temos aí o ROI, a receita, o ticket médio, o CPA, entre outros. E temos aqui alguns em laranja, que são indicadores que, na realidade, são controláveis pela empresa. A gente pode controlar, sim, o CPM, a gente pode definir qual é o CPC da nossa campanha, a gente pode também definir, deve definir, logicamente, um orçamento diário, quando a gente está falando principalmente de campanhas de headers, campanhas que a gente compra por clique, enfim, paga por CPC ou até mesmo por CPM. Então, esse é um ponto importante, para começar a entender que a taxa de conversão é um indicador de fim. A gente não consegue, é difícil de falar em colocar uma meta em cima de um indicador que você não tem um controle em cima disso direto. Você tem ações que vão repercutir nos indicadores iniciais que você controla, e aí você vai ter indicadores no meio do caminho, que você consegue também equilibrar de acordo com as suas ações, com as outras variáveis, como a escolha de palavras-chave, com a escolha de anúncios, as segmentações e todas as outras coisas que você pode controlar também nas suas campanhas, para, então, isso repercutir, somadas as outras variáveis e características de uma loja virtual, como o seu estoque, o seu mix de produtos, enfim, o quanto a sua oferta vai ser atratível para o usuário, a força da sua marca, entre outras coisas. Então, o primeiro ponto aqui, você não tem controle sobre taxa de conversão, mas você tem sobre esses três indicadores aqui. Então, o ponto que é importante é que visita ou sessão não é a mesma coisa que clique. Quando a gente está comprando clique, a gente tem que colocar uma taxa de desconto, dependendo do tipo de mídia. Eu coloquei aqui as duas mais comuns, mais famosas e utilizadas por todos os e-commerce no Brasil e também no mundo, que é a campanha de link patrocinada em Google AdWords, e também campanhas em comparadores de preço. Quando a gente fala de comprar um clique, na média, em Google AdWords, a gente tem que considerar que eu vou ter de 0,88 a 0,99 visitas. Então, eu tenho que considerar isso quando for fazer uma previsão de vendas, uma previsão de custos, de um investimento de marketing, eu tenho que considerar que quando eu comprar um clique, eu não vou ter necessariamente uma visita inteira dentro do meu site. E essa quebra de clique para visitas, ela pode ser um pouco maior ainda quando a gente fala de comparadores de preço. Esse é um dado muito importante. E aí, entrando num assunto que está muito polêmico, eu estou aqui desde ontem assistindo muitas das palestras técnicas, e tenho ouvido muito a questão da mídia estar cara, a mídia estar cara. Levanta a mão quem acha que a mídia está cara, ou ficou mais cara. Temos aí uns 30% que estão compartilhando essa opinião. Olha, gente, ela realmente está um pouco mais cara. Não é uma falsa afirmação. Porém, não é bem assim que isso chega a ser um grande problema, não pode ser utilizado como uma desculpa. Eu trouxe aqui o resultado de uma pesquisa rápida que eu fiz dentro da própria agência, e também com alguns amigos de mercado, ex-clientes. Dois dessas marcas são clientes e outros três não são. Então, o que eu trouxe para vocês? O valor do clique no Google AdWords nos últimos quatro anos, considerando esse ano também. E aí vemos, são duas marcas médias, duas marcas grandes e uma marca pequena. E aí dá para perceber que a gente tem oscilações ao longo desses quatro anos de CPC, o custo do clique, que varia de redução de menos 27% no custo do clique até um crescimento de 53%. Mas se a gente olha a base de onde esse cara de 53%, a marca 3 saiu, de 13 centavos para 20 centavos, ainda dá para dizer que é um valor bem honesto, bem tranquilo, digamos assim, para a gente fazer um investimento em Google AdWords. E aí tem alguns casos que aumentou 6%, 45 para 48 centavos. Mas se a gente olhar outras coisas no Brasil, como que elas estão evoluindo, a gente tem crescimento no preço do tomate, 140% nesse mesmo período. A gente tem a inflação de quase 22% no mesmo período. Então, analisando, a gente tem casos até de queda de valor de CPC, a gente tem outros casos que aumentou 50%, mas a gente tem outros casos na nossa vida, no cotidiano, que aumentaram muito mais. Então, vamos levar, tomar calma, ter uma certa calma em relação a... A mídia está cara, eu não consigo mais ter a mesma rentabilidade, porque, na realidade, tudo nessa vida está ficando mais caro. E, se a gente pegar histórico, talvez vocês fizerem um exercício parecido, talvez vocês vejam que não necessariamente isso está fora de compasso com as outras coisas no mercado, tanto no dia a dia profissional, quanto na vida. Então, resumindo, o custo de mídia depende da maturidade da empresa, do momento que ela se encontra, e também do segmento. Obviamente, o custo de clique vai mudar muito de segmento para segmento. E a maturidade, quando eu falo maturidade, é quanto tempo essa campanha está rodando, qual é o fornecedor, qual é o parceiro, qual é o cara que está pilotando essa campanha. Isso faz muita diferença, logicamente, como em qualquer outra área. E também, a empresa está explorando bem o long tail, está concentrado demais nos produtos que são mais disputados. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente fala de custo de mídia. E, de novo, vamos tocar no assunto de custo de mídia mais alto, com uma certa serenidade, como algo que, na realidade, é natural. Então, aí fica a segunda lição, que a mídia não é problema, ela está cara para todo mundo, essa é a minha opinião. E não vejo muita polêmica dentro da agência e dos clientes hoje em relação a isso ser um grande impeditivo. Bom, segundo ponto, a taxa de conversão média do mercado, se eu não me engano, é 1,5%, um ponto alguma coisa, correto? Eu queria trazer aqui um ponto que também acho que é bem interessante, talvez contrário em relação à opinião de algumas pessoas, que batalham insistentemente para aumentar a sua taxa de conversão como se fosse a salvação da lavoura. Acho que, sim, você pode ser feliz e lucrativo com 1%, inclusive até um pouquinho menos. Vamos fazer um exercício aqui matemático para ver como é que a gente chega lá. Antes, vou trazer esse caso real que chegou na agência há alguns meses atrás. isso aqui é o exemplo clássico de um e-mail que a gente recebe, como vários outros, no dia a dia, de pequenos, médios e grandes e-commerce, nesse caso aqui é um e-commerce de pequeno porte, com a seguinte mensagem, vou aqui ler para vocês. Tem um e-commerce, obviamente aqui escondi a marca por questão de privacidade do lead, e estou procurando por uma empresa que possa trabalhar o marketing digital da nossa empresa. hoje estamos com uma taxa de conversão muito baixa, procuramos uma empresa que nos auxilie no aumento das vendas, o faturamento está ruim, e também no posicionamento da marca. Gostaria de conhecer melhor o trabalho de você, muito obrigado. Então, peguei aqui os três highlights dessa mensagem, e, gente, é o cenário da depressão. Por quê? O cara precisa aumentar o faturamento, o cara precisa melhorar o posicionamento da marca, e ainda precisa, qual é a outra coisa aqui? Oi? Taxa de conversão, que é o resultado, é um KPI final, e não algo que ela possa melhorar diretamente. Enfim, e aí, quando a gente se depara, e é normal se deparar com um cenário como esse, tem que levar em consideração uma conta muito fácil de fazer, simplesmente conhecendo quem são os jogadores desse jogo. Temos aqui, gente, um exemplo baseado num produto desse mesmo e-commerce, que entrou em contato, é uma loja de produtos para bebês, é pequena. E um dos primeiros produtos que eu encontrei nesse site, na home do site, era um produto, acho que era uma roupinha, R$64, quase R$65 de valor de venda. E aí, como é que a gente vai fazer essa conta fechar, se a gente já começa cometendo esse primeiro grande erro de colocar na cara do usuário um produto com um ticket médio tão baixo? Fazendo a conta, se nós temos aqui um e-commerce, que, digamos, tenha 0,5% de taxa de conversão, e é muito normal um e-commerce pequeno ter uma taxa de conversão nessa faixa ou até menos, para conseguir uma conversão a 0,5% de taxa de conversão, precisamos de quantas visitas? 200 visitas para conseguir uma venda. Se eu tiver um CPC de R$0,30, eu tenho um custo de mídia para fazer uma venda de R$60. Como é que essa conta vai fechar se eu estou colocando na capa do meu site um produto direto para o usuário oferecendo um produto de R$64? Com certeza tem outros produtos mais caros lá para vender, mas ela estava ofertando um produto de ticket médio e baixo. E mesmo que a gente coloque um cenário fantástico de 2% de taxa de conversão, nesse exemplo, não resolve. Um ROE de 4,28 também provavelmente não valeria a pena nesse segmento. A não ser que o objetivo não fosse a lucratividade, fosse ganhar mercado, aumentar seu faturamento, e talvez 4,28 seja algo interessante. Então, outra lição aqui, ticket médio e baixo é um grande problema quando você precisa, e depende, eu acho que esse é o caso de 100% dessa audiência aqui, e dos e-commerce no Brasil e no mundo, precisa comprar visitantes qualificados, precisa fazer campanhas de aquisição de novos clientes qualificados, e quando a gente tem aqui um ticket médio e baixo, essa conta dificilmente vai fechar. Então, façam um filtro, primeira recomendação, façam um filtro nos produtos que vocês possuem, tem que encontrar dentro do ROE que vocês precisam, dentro do CPC médio que vocês possuem, encontrar o ticket médio ideal para conseguir equilibrar a oferta que vocês estão levando para o usuário, para essa conta conseguir fechar. Pegando aqui um outro e-commerce também de bebês, da marca Y, fiz o mesmo exercício, e aí peguei um produto que estava chegando num problema um pouco diferente. num produto que estava a R$ 283,00. À vista no boleto, parcelado um pouquinho mais. E aí apliquei o mesmo exercício. E aí temos um cenário realmente um pouco mais positivo. Se esse e-commerce conseguir uma taxa de conversão de 1%, a conta já fica bem melhor, já chega num ROE de 10, para esse segmento, acredito eu, que já é um ROE que compense e traga uma margem de contribuição final positiva. E, claro, até 0,75%, que estaria provavelmente mais dentro da realidade de um e-commerce médio pequeno, isso já também estaria adequado dentro de um ticket médio próximo dos R$ 300,00. Então, e aí? Legal, maravilha, agora sim, vou só vender produto de R$ 300,00 no meu site, e está resolvido o problema. Não é bem assim. A gente vai ver agora no terceiro ponto, em relação à força da marca. Bom, que é exatamente esse terceiro ponto. A taxa de conversão vai ser muito sensível em relação à força da marca de cada um de vocês. Esse aqui, a troca de slide ali, eu queria mostrar o preço depois, mas esse aqui é um exemplo muito simples do dia a dia. A gente tem hoje diversas coisas para fazer durante o dia, em relação à aquisição, à compra, qualquer tipo de serviço ou produto. E aí, dentro desse cenário, é um tanto óbvio, acho que não preciso nem perguntar em qual posto de gasolina vocês iriam, sem ver o preço, provavelmente iriam em um posto de gasolina em uma marca conhecida, por vários motivos. O principal deles é a segurança do combustível, de não fazer nenhum dano ao veículo. E aí, se a gasolina está mais barata ainda em um posto de uma marca conhecida, aí mesmo que eu vou para o posto de gasolina de uma marca conhecida, que me traga mais confiança e credibilidade. Nesse exemplo, não é incomum a gente encontrar esse nível de diferença, inclusive até muito maior do que isso hoje em dia. Nesse exemplo aqui, um posto sem marca, oferecendo uma gasolina mais cara, torna a nossa decisão aqui muito fácil em relação a onde abasteceu o nosso carro. E no e-commerce, gente, é a mesma coisa, é muito parecida, uma decisão de compra. Por que nós, consumidores, vamos comprar um produto importante, independente se é importante, independente se é para mim, se é para o meu marido, para a minha esposa, se é para o filho. Então, imagina, por que eu vou comprar um produto em uma loja desconhecida, com o preço mais caro, 7% a 17% mais caro. Então, aquela loja que a conta matemática fechou do ticket médio, em relação ali a 0,75% de taxa de conversão em diante, aqui ela esbarra em outro problema. A conta fecha do investimento de marketing, mas, provavelmente, ela vai ter realmente uma taxa de conversão de 0,75% para baixo, provavelmente, por causa da competição que ela encontra aqui no mercado. entrando no Google Shopping, o mesmo produto estava em várias lojas conhecidas, mais barato. Então, por que o usuário vai se arriscar a comprar em uma loja desconhecida? Então, chegando aqui no ponto de estratégia, que a gente está tentando colocar em três pontos, as formas que uma marca pode se colocar no mercado. conseguimos, hoje, identificar algumas marcas que se apoiam em experiência, em serviços personalizados, ou em produtos exclusivos. E também a gente consegue identificar mais facilmente e-commerce que colocam como estratégia principal preço. Eu tenho menor preço, eu vou vender, eu vou ter um baixo nível de fidelização com o meu cliente, mas, se eu conseguir manter essa estratégia no longo prazo, eu vou conseguir crescer com uma certa qualidade. E aí, a gente encontra no mercado muitas empresas que estão no meio do caminho, com uma estratégia difusa, com uma estratégia não definida. E é aí que mora o problema, porque esse cara só vai conseguir converter nessas ocasiões aqui mais comuns. Primeiro, quando falta o produto que ela está procurando, numa loja realmente conhecida, numa loja que ela já tem algum contato, alguma experiência, algum histórico, ela não consegue encontrar nas lojas que ela está acostumada a comprar, e ela, então, procurando na internet, encontra um e-commerce não conhecido, legal, vamos aqui arriscar a compra, porque eu quero realmente este produto e não estou a fim de sair aí, batendo o pé em shopping, procurar na rua. Segundo, a ausência de uma marca referência no mercado. Falando aí do mercado de bebês, aqui em São Paulo, a gente tem players que são bastante conhecidos, Alô Bebê, Rehap, Bebê Kids Baby, essas marcas são referências nesse segmento. Já no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, eu, pelo menos, estou morando aqui em São Paulo há nove anos, mas a gauchada pode, de repente, me ajudar. Quais são as marcas realmente focadas só no segmento de produtos para bebês lá? Grandes, comparáveis a uma Alô Bebê ou outras marcas referências em outros estados. Eu não consigo lembrar de nenhuma. Eu acho que o pessoal que mora em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, acaba indo em shopping, em lojas menores, com menos poder, comparado com o volume de compra que uma loja forte como uma Alô Bebê aqui em São Paulo consegue ter. Então, a ausência de uma marca referência também torna o processo de compra mais fácil para uma marca menor e que atua hoje em todo o Brasil, vende, inclusive, nesse exemplo, para os gaúchos que não têm uma referência fixa. Indicação de amigos. Comprei em uma loja tal, não é muito conhecida, mas super bacana, o serviço foi legal, entregaram no prazo. Ok, foi bacana, eu precisava, não tinha em outro lugar, recomendo. Legal. Indicação de estranhos, aí, no caso, através da pesquisa do usuário, analisando reviews, analisando indicações, visitando a fanpage, enfim, analisando outras informações que estão disponíveis, sem recorrer a um conhecido. Então, são esses quatro casos aqui, comuns, que ajudam numa estratégia difusa, mas não é um bom caminho quando não há muito claro, desde o início do planejamento estratégico dessa empresa, se ela vai se apoiar em preço ou em algum diferencial muito claro que traga uma experiência melhor para o usuário. Continuando no assunto de marcas e força de cada uma das marcas que hoje a gente tem, eu tentei categorizar um pouco, gente, para tentar classificar, de alguma forma, tamanho da marca, área de atuação e o que esperar da sua taxa de conversão. Então, tentei colocar aqui cinco níveis de marcas, as marcas que estão em um nível municipal, ou seja, aquela loja, uma loja, duas lojas dentro da mesma cidade, e aí o cara está entrando no e-commerce, está começando a vender online, e ele está disputando com o país inteiro. Quissá, às vezes o cara está pensando em conquistar um pouco mais o resto do Estado, começa a vender para outros estados, mas a internet proporciona esse tipo de liberdade e democracia que é vender para todo o país, e até fora do país, mas aí acho que são as exceções, os caras se aventuram fora. Aí temos marcas a nível estadual, pequenas redes de varejo que têm várias lojas dentro de um Estado, às vezes começam a pular para um nível regional, pega toda a região sul, toda a região sudeste, ou às vezes mais de uma região, aqueles que começam a se aventurar realmente a nível nacional, e aí as grandes marcas globais que a gente já conhece como AliExpress, entre outras. E aí coloquei aqui, dentro dessa lógica de categorizar as marcas, alguns exemplos, para ver se a gente consegue ficar na mesma página. Então, pegando aqui, no exemplo de lojas municipais, esse slide aqui, esse slide é mais composto por lojas gaúchas, desculpem a falta de adequação aqui à região. Mas quem não é de Porto Alegre, eu acredito que a maioria aqui não seja, não vai conhecer nenhuma dessas lojas aqui, provavelmente até a nível estadual. Aí já chegamos a algumas lojas aqui, a nível regional, como o Macorello, aqui de São Paulo, tem loja em mais de uma região, tem no Nordeste também loja física, além da sua loja virtual. Temos marcas a nível nacional, temos marcas globais, e temos aí do outro lado os pure players, as lojas que são somente digitais, não tem nenhuma loja física. Então, aqui é para tentar colocar um pouco de algumas marcas conhecidas dentro desses quadrantes. Aqui só um exemplo das lojas Gang, lá no Rio Grande do Sul, que tem presença no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, como exemplo de loja estadual. Então, gente, para chegar num ponto de que sem investimento de branding, a gente vai ter dificuldade de levar a nossa taxa de conversão a patamares que a gente espera que estão ao alcance de marcas a nível global ou até nível nacional. Então, temos um slide aqui agora na sequência que vai deixar isso um pouco mais claro. A gente tem, nessa disputa de e-commerce diária pelo consumidor, a gente tem um cenário comum de Davi Golias. O cara está decidindo a gente comprar numa loja pequenininha, quase totalmente desconhecida, contra comprar numa B2W, numa Magazine Luiza, numa loja Ascolomo, lojas realmente conhecidas a nível nacional. Então, são disputas que realmente não são fáceis. E aí a gente tem outros casos aí, ainda principalmente em cima de poor players, que são cenários que dificilmente são a realidade dos pequenos e médios empresários, ou pior ainda, dos micro empresários. Cenários onde a gente vê empresas que estão colocando muita grana, cada vez mais, continuam colocando, e esses caras, eles não querem atingir lucratividade ainda. Então, é complicado você entrar numa disputa pelo consumidor, quando a gente tem marcas grandes, com grandes fundos de investimento por trás, colocando muita grana, esperando uma rentabilidade mais baixa, abrindo muitas frentes ao mesmo tempo. Então, esse cenário de competição, ele tem que ser muito bem analisado, estudado para cada um que vai entrar em cada segmento, para entender, olha, no meu segmento, eu estou competindo com caras que não querem lucro, eu estou competindo com caras que podem, não estou competindo ainda, de repente, com um cara grande, mas esse cara pode entrar no meu mercado. A gente vê movimentações com grandes grupos de varejo, cada vez mais vendendo de tudo. Então, esse tipo de cenário tem que ser estudado, tem que ser considerado, antes de se aventurar no e-commerce. Se eu tenho competidores, os seus competidores muitas vezes têm mais capital, eles não querem ter lucro agora, inclusive a Dafit acabou de divulgar uma news, se eu não me engano, dizendo que já estão realmente agora começando a focar em lucro, vão esperar lucro para esse ano ou ainda para o ano que vem, mas muitas empresas ainda não querem, e estão cada vez mais investindo, ao mesmo tempo, em serviço, pelo seu porte, pela sua estrutura, conseguem trazer uma experiência mais rica para o consumidor, de uma maneira mais veloz em relação aos micro e pequenos empresários. Um ponto muito importante. Então, a resposta é nicho? Eu tenho que ir para um mercado de nicho, para me diferenciar, para eu ter um diferencial em cima de serviço, ter um produto exclusivo, para eu oferecer alguma especialização? Não necessariamente. A gente tem que ter cuidado quando a gente fala de explorar um nicho e ser o líder naquilo, porque, em tese, sim, está correto, mas temos um porém, que são mercados inovadores. Tudo, gente, que não tem busca, tudo que é muito novo, que é inovador, produto diferente, e que não tem busca direta no Google, que é hoje o site de busca líder disparado no Brasil, tem um grande problema. O negócio dessa empresa vai depender muito de inbound marketing, as ações que não dependem de mídia paga, as ações que vêm de uma maneira orgânica, construída pela empresa. Produtos que não possuem volume de busca no Google vão ter um grande problema. Como é que eu vou conseguir comercializar, como é que eu vou conseguir trazer um usuário, um visitante qualificado, para dentro do meu site, se eu tiver que trabalhar em cima de palavras-chave, que não são diretas, que elas são similares a um produto que eu estou vendendo. Então, se não existe uma pesquisa direta por boa parte dos produtos que vocês vendem, isso é um grande sinal de atenção. Vocês vão ter dificuldade de comprar cliques, de comprar usuários qualificados através de campanhas por clique, porque vocês não vão conseguir uma boa taxa de conversão. Até aquele usuário entender do que se trata o produto que vocês estão oferecendo, vocês não vão conseguir, talvez, rentabilizar essa mídia num ROI aceitável, não vão conseguir, talvez, ter fôlego para esperar o momento de compra desse cara, que vai ser mais longo, pelo tempo que ele vai precisar levar para conhecer o teu produto diferente e inovador. E aí, voltando para o cenário das marcas, a tendência, eu tentei construir aqui uma tendência de taxa de conversão de acordo com o nível de atuação de cada uma dessas marcas. Então, a gente tem, vai de um cenário aqui que é quase impossível, do 0%, até aí mais de 2% no caso das marcas globais. E as startups? E as marcas novas? Elas vão ser sempre uma grande dúvida, e é muito difícil fazer projeções de venda, forecast de venda para uma empresa que não tem histórico, para uma empresa que está lançando uma marca completamente nova e desconhecida, porque ela pode ter uma atuação, uma startup que vai vender a nível Brasil, ela vai, provavelmente, concentrar em algumas regiões, mas ela vai acabar vendendo para todo o país. Então, como é que eu vou conseguir prever a minha taxa de conversão em cada um dos estados, em cada uma das grandes cidades que mais compram online? É sempre uma grande dúvida e é muito difícil chegar nesse número e é um ponto de altíssima atenção quando for fazer o Excel do planejamento de venda, do planejamento de marketing digital. É muito difícil entender qual vai ser a nossa taxa de conversão quando a gente vai lançar uma marca nova, uma marca por player. E, voltando para aquele outro slide da estratégia de marca, a gente vai ter, então, uma tendência de taxa de conversão da difusa saindo de muito próximo de zero, ela vai ter dificuldade porque a marca dela não é conhecida, porque a estratégia dela não está clara, até para estratégias que estão bem mais definidas, ou seja por um menor preço e algo consistente, ou uma experiência realmente diferenciada, e aí, enquanto a gente mais se distanciar de uma empresa que não sabe o que ela está oferecendo, onde ela está dentro desse cenário, ela vai conseguir chegar em uma taxa de conversão melhor. Bom, e aí, o ROI? Não tinha como deixar o ROI de fora, né, gente? A Cadastro é uma agência de performance e eu trabalho com performance há 15 anos. Então, e o ROI? Ok, taxa de conversão é legal, mas, no final das contas, eu preciso de uma rentabilidade no meu negócio. Gente, marcas grandes, elas escolhem o ROI que elas querem. Elas têm algo que uma marca, um poor player, não tem de saída, que uma startup não tem de saída, toda marca que, ou então uma marca que é muito focada só no município, no estado, não vai ter fora daquela região. Ela tem a marca dela, que é o ativo provavelmente mais precioso. E isso, porque isso está na cabeça de cada um dos consumidores que ela lida no dia a dia. Então, o grande varejista, uma C&A, quando entrou agora há poucos meses no e-commerce, ela com certeza pode escolher o ROI que ela queria desde o seu primeiro dia de campanha em mídia digital, em link patrocinado, em comparador de preço, em meio-mart, todas as suas frentes. O ponto em discussão das grandes marcas é quanto de volume de vendas eu vou conseguir com o ROI que eu quero. Se ela quer ROI de 10, se ela quer ROI de 12, se ela quer ROI de 6, de 20, ela vai conseguir o ROI que ela quer, porque ela tem volume, ela vai ter pessoas suficientes que conhecem a sua marca comprando online no momento que ela disponibilizar uma loja virtual. Agora, o problema da marca pequena já é, além do ROI, é se eu vou conseguir vender. Além do meu desafio de conseguir vender, que já é o grande primeiro desafio, é com que ROI. Então, às vezes, o cara não consegue resolver nenhum desses dois problemas. Era o caso daquele contato comercial que a gente recebeu. Taxa de conversão ruim, venda baixa, e a marca, também sendo pouco divulgada, sendo pouco trabalhada. Então, a marca grande consegue o ROI que ela quiser. Claro, mas eu escolho o meu ROI, meu faturamento é muito baixo dentro daquele ROI. Esse é o desafio, lógico. atingir o faturamento necessário para chegar no ponto de equilíbrio e ter lucratividade. Mas aí, a gente tem cenários muito diferentes. A gente tem empresas que se estruturam para vender 10 milhões por mês e tem outras que esperam vender 100 milhões por mês e aí não conseguem e começam a ter problemas logicamente de resultado. Bom, e a crise? Esse ano está complicado. tem certeza que todos vocês têm conversado desde ontem com muita gente e falado sobre a crise e como é que está o mercado para cada um de vocês. Se me perguntarem isso, eu vou responder. Olha, tem gente que está indo bem, tem gente que está indo mal, mas, de novo, assim como mídia não está necessariamente mais caro do que qualquer outra coisa aqui no país nos últimos quatro anos, a crise está aí para todo mundo. então também não pode ser algo que a gente se debruce e fique choramingando e, enfim, faça muito a onda em cima disso. Porque enquanto a gente pensa muito na crise e as consequências e tudo mais, tem gente que está vendendo online sem ter loja virtual, gente. Esse aqui, essa marca, a Rebeca Furtado, é uma marca que eu conheci, me deparei quando já era tarde demais, quando a compra já estava feita. E isso aconteceu lá em casa. sem ter um e-commerce, gente, isso que é o pior. Então, assim, a minha esposa ficou sabendo através de uma amiga que seguiu o Instagram da marca e aí tem um telefone dentro do Instagram dessa marca, quando você acessa ali o perfil e aí, entrando no WhatsApp mesmo, a pessoa consegue fazer uma compra, tem uma vendedora, a vendedora manda foto, a vendedora pede todas as medidas da pessoa que está interessada, do produto, manda mensagem de voz, dar todo o feedback. Claro, isso não tem uma escalabilidade a nível de uma empresa média ou grande, mas eu acredito que tenha muita empresa aqui que ainda tenha capacidade de gerenciar, executar uma estratégia simples como essa. É colocar um WhatsApp e o cara não vende, o cara vende talvez mais online do que dentro hoje das suas duas lojas físicas lá em Fortaleza, ela já está vendendo online há algum tempo sem ter loja virtual. Imagina a descomplicação de não ter que ter toda essa gama de serviços e ainda assim de fornecedores, de parceiros, solução mais do que simples e inovadora. E, infelizmente, tenho para dizer para vocês que rolou muita recompra desde então. e não foi só em uma loja. Tem mais uma, Bangalô, e outra, muitas delas apoiadas, lógico, em um segmento de moda, onde a gente tem uma possibilidade de explorar um pouco melhor essa compra à distância, que rola muito por impulso também. E aí, chegar no quarto ponto, que é a análise inteligente por mídia depende de um modelo de atribuição diferente de Let's Click. Aqui é um desafio que todo mundo fala, mas, na prática, tem pouca gente ainda conseguindo colocar isso no dia a dia. Vamos pegar o exemplo aqui do time do Barcelona. Quem estava no evento lá em Porto Alegre, eu coloquei o time do Inter, mas o Inter já saiu da Libertadores, e eu ainda sou gremista, mas tive que dar o braço a torcer, o Inter tinha acabado de tirar o Atlético Mineiro da Libertadores, mas já passou, foi só o momento de esquizofrenia minha, colocar alguma coisa internacional em uma palestra, vamos colocar o exemplo do Barcelona. O Barcelona, a gente não é o que é por causa só de um jogador. É claro que tem um grande talento, assim como as lojas de vocês também têm talentos natos, mas a gente tem que pensar na mídia, na conversão, como um trabalho em time, um trabalho em grupo. como é que eu vou dar todo o mérito para o Messi em relação a todos os títulos que o Barcelona teve nos últimos anos. Isso é totalmente injusto, com todos os outros jogadores, com técnicos, enfim, com todos. E na mídia, é muito parecido. A gente tem aqui um estudo do Google, aliás, um site que mostra a relação para cada segmento, isso está disponível online, para cada segmento no Brasil, inclusive no mundo, eles mostram o quanto cada uma das fontes de visitas de usuários, seja ela paga ou orgânica, o quanto que ela influencia na conversão direta e o quanto que ela trabalha assistindo também às conversões. E a gente tem esse cenário aqui, esse exemplo, todos os dias de alguma forma diferente. Para cada empresa vai ser um pouco mais focado em redes sociais, outro vai ter um pouco mais de apoio no E-mail Marte, que a gente já tem uma base maior, mas isso vai acontecer na grande maioria das empresas todos os dias. O usuário vai chegar, o cara vai clicar num banner, ele vai... Espera aí, pulou alguns aqui. O cara clicou na fanpage do Facebook, ele vai no resultado orgânico, clicou no link do Twitter, foi na busca, clicou no orgânico ou no link patrocinado e acabou comprando o produto. E aí, faz sentido eu dar o ROI só para o link patrocinado do Google, essa é a forma que hoje todo mundo está avaliando ainda. E não é justo com todas as outras frentes que contribuíram de alguma forma para impactar esse usuário. Então, como é que a gente faz um estudo por onde a gente começa para entender como que eu posso adaptar isso para uma realidade mais justa, dando mérito para cada uma das mídias, cada um dos canais, e eu conseguir comprar mídias de uma forma inteligente e não parar de fazer aquelas mídias ou aqueles investimentos em marketing digital onde elas estão participando e eu só não estou dando crédito de ROI para elas e às vezes eu paro de fazer porque eu acho que tem uma visão que ela não me dá ROI nenhum. Então, dentro do Google Analytics, gente, a gente tem uma área ali dentro de melhores caminhos da conversão onde eu consigo enxergar quais são os comportamentos mais comuns. Então, por exemplo, a melhor forma desse site aqui de realizar uma venda, uma conversão, é acesso direto duas vezes seguidas. Então, é o cara que já conhece a marca, a forma mais comum e frequente de venda nesse site é o cara que já conhece a marca, o cara que já é cliente de loja física, provavelmente, ele entra o processo direto duas vezes, na segunda vez ele compra. E aí a gente tem vários outros exemplos, o cara que vai duas vezes em link patrocinado e compra, o que é muito comum em link patrocinado, não converte na primeira, mas converte na segunda e por aí vai. Essa é a primeira coisa que vocês têm que identificar. Segunda coisa, também dentro do Google Analytics, é identificar o tamanho do caminho. Então, por quantos canais, em média, eu tenho mais participação dentro do meu e-commerce? Então, nesse exemplo aqui, a gente tem 26% das conversões passam apenas por uma, por um canal de interação. Ou só o orgânico, ou só o direto, ou só o link patrocinado no Google, ou talvez no Bing, ou talvez só no Buscapé, por aí vai. E temos aí 50% das conversões que passam por, no máximo, três canais diferentes. E aí, eu só estou dando mérito para um deles, para o último? É justo? É correto? É certo? Não é inteligente. Isso, com certeza, não é. E aí, também tem que analisar o tempo para essa conversão. Porque as compras não acontecem todas por impulso. De novo, tem segmentos que acontecem mais, tem segmentos que acontecem menos, mas, com certeza, a gente tem cenários completamente diferentes. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem 39, mais ou menos, por cento de compras no mesmo dia. A gente não está nem falando aqui da mesma sessão, mas a gente está falando do mesmo dia. Pode ser até através de mais de uma sessão. E 42% em até 12 dias. Então, dá para entender aqui que nós temos aqui três, em média, a maior parte das pessoas passam por três canais, e temos aqui a maior parte das pessoas comprando em até 12 dias. Ou seja, a compra desse site aqui, ela é relativamente complexa. E aí, para finalizar, hoje, o nosso modelo de atribuição mais comum no e-commerce, para todos os varejistas, é analisar a last click, que é a forma, ok, está todo mundo fazendo, mas a gente pode agora ir para um outro patamar, um patamar um pouco mais maduro. E aí, qual que é a resposta certa? Não tem uma resposta certa. Vocês têm que analisar aqueles três passos básicos, e aí, entender quais são as opções que a gente tem aqui mais comum de se analisar, quais são os modelos de atribuição mais comuns que a gente tem no mercado. O último, o let click, que a gente já falou mal, que é o mais utilizado até hoje. O primeiro, que eu também acho que não é muito válido, dependendo do segmento, talvez faça sentido, mas não considerei isso como a minha primeira opção. O linear já é algo um pouco mais justo, mas, de novo, cada um vai ter que escolher um, e, infelizmente, gente, isso não tem livro para a gente consultar, não tem, dificilmente vocês vão encontrar uma pesquisa ou uma outra palestra de alguém do segmento de vocês para se basear e aplicar e já ter a resposta pronta. De novo, esse é um trabalho que cada um tem que fazer com a sua equipe, com a sua agência, com os seus parceiros. E aí, para tentar encontrar, então, o que faz mais sentido, temos aí a posicional, que leva em consideração um peso não igual, mas maior, para o primeiro cara que traz o usuário, que impacta o usuário, para o último, clique também, é importante, dar o cara que realmente fecha a compra, e dar uma, dar um mérito um pouco mais baixo para os caras que estão nos cliques intermediários. Tem o temporal também, então, cada um deles tem uma lógica, e aí cabe a cada um explorar e entender qual é o melhor para cada um de vocês. E aí, de novo, se vocês pegarem três, quatro modelos de atribuição e aplicarem a realidade de vocês, vocês vão ver o quanto que está oscilando para cada uma das fontes de receita de vocês, qual que começa a fazer mais sentido no negócio. E, é claro, o problema não é só o modelo de atribuição, o problema é também que a gente tem uma grande dificuldade de acompanhar a jornada do consumidor, considerando que ele hoje, um terço, pelo menos, está acessando através, um terço do nosso tráfego vem por mobile, e aí, como é que eu faço o rastreamento, hoje a gente não tem tecnologias, infelizmente, que são boas o suficiente para entregar uma grande quantidade, uma grande amostragem de usuários, para nos apontar esse caminho cross-device e que complica se a gente tiver que cruzar com esse comportamento de interação com vários canais digitais diferentes também. E aí, se eu fosse dar uma dica final, ok, qual é o meu próximo passo, então, é sair fazendo isso aqui, que loucão, não. Invista, contratar ferramenta, não, também não é. Lembre-se do Avinash, um guru de métricas e de web analytics do Google, e um dos gurus mundiais no assunto, a regra de 9010, invistam 90% dos seus recursos em termos de BI, em termos de métricas, em termos de analytics, em pessoas, e não em software. Primeiro, isso tem que estar no mindset das equipes, primeiro, isso tem que estar na cultura da empresa, e não necessariamente é um software que vai dar a resposta para vocês. Aliás, com certeza, não é um software que vai dar a resposta pronta. Vocês têm que entender toda essa lógica para conseguir chegar nessa resposta. É isso, gente. Muito obrigado.